Acesse já a Game Next. Jogos digitais via código para o seu console favorito. Links na descrição. Precisando de um servidor TeamSpeak? Acesse já alienhostia.com.br. Servidores canadenses e brasileiros com os melhores preços. Links na descrição. Fala galera da Maximum Clube, tudo beleza? Pessoal, que saia? Fala, estamos aí no Arma 3 Silver Lake Live. O servidor tá com algumas novidades aí. Houve wipe, né cara, esse fim de semana, por isso que a gente não tem jogado. Mas agora parece que vai voltar pra valer, né? Então eu tô aqui no meu trailer, já tô pegando meu carro, já já vou falar as novidades pra vocês. E vamos se direcionar até a cidade. Vamos logo, antes que os voe começem a falar aí. Aí já viu, né? Então tá pra aquele lado, então a gente vai ter que sair por aqui. Deixa eu ativar aqui já o GPS. E a saída é por trás, que maravilha. Vamos dar ré. E é isso aí galera, vamos ver aqui agora. Tô com umas coisas anotadas aqui, cara. Vamos ver se eu consigo dirigir e falar ao mesmo tempo. Aí é o seguinte galera, o Arma 3 atualizou. Colocaram a engine 64 bits, né? Que seria justamente a atualização do momento. Tava todo mundo esperando que ia melhorar o frame, porque 64 bits o Arma ia rodar um pouco melhor na questão de utilização de memória, entre outras coisas. Porque o jogo era totalmente 32 bits, né? Mas, tava todo mundo aguardando, né? E saiu essa atualização. E o jogo ainda tá bem mal otimizado ainda, né? Ou seja, ele não tá... não vem com aquela otimização que vem, por exemplo, o DayZ Standalone, né? Aqui ainda tá meio... Pesada a coisa aqui ainda, né? Mas, o que importa é que tá tudo se encaminhando e esperamos que os próximos updates agora pra essa... Esse motor 64, né? Melhora aí um pouco os FPS. Então, beleza. Agora vamos para as novidades do servidor. Novidade, deixa eu ver aqui. É foda que eu vou ter que ficar olhando de um lado e... E ficar vendo o monitor ao mesmo tempo aqui. Vai ser complicado. É... Teve o wipe, né? O wipe geral, ou seja, resetou todas as contas. Todo mundo ficou zerado novamente, porque o pessoal mesmo estava pedindo... Para que resetasse. Porque tava muito fácil, né? Pelo que o pessoal tava falando. Pra... Conseguir dinheiro aqui no jogo, né? Então, o pessoal queria, tipo, dificultar um pouco mais. Pediram isso aos admins. E os admins atenderam, né? E deram o wipe aí. Fizeram votação, tudo certo lá. E deram o wipe pra galera. Outra coisa que colocaram... Que fizeram, né? É que agora vai ter o Brinks, né? Brinks, aqueles caras que... Tão no carro forte, né? Vai ter o trabalho Brinks agora também no servidor. É uma novidade aí... Pra esta semana. Aqui deu um errozinho, mas tudo bem. Faz parte. Tá cheio de carro, já esparramado pelo mapa. O servidor acabou de reabrir, né? Estamos jogando no sábado por volta das nove da noite. Quase dez da noite. Agora vai ter garimpo de ouro, né? Vai ter corrida do ouro. Vai ter o sistema de fazenda, que é uma das coisas mais interessantes que eu vi aqui. Dessa atualização que eles estão fazendo. Que agora o sistema de fazenda vai funcionar o seguinte, galera. Vai ter o fazendeiro, né? E vai ter os caras lá que vão plantar. Semear, né? E cultivar lá e... Pegar e distribuir pela cidade, né? Ou seja, a comida que a gente come aqui, que é abastecida nos comércios aqui do Silver Lake. Vai ser necessária que os players trabalhem como fazendeiro pra reabastecer essas paradas aí. Senão todo mundo vai morrer de fome no servidor. Não vai ter comida pra comprar, né? Então meio que obriga os players a trabalhar, né? Alguém fazer essa função, né? Ou alguns fazerem essa função. Então ficou interessante. Eles modificaram o emprego do ônibus. Que inclusive a gente ainda não teve a oportunidade de testar. Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje pra mostrar pra vocês. Modificaram, eles colocaram um sistema um pouco melhor agora. Que agora o cara tem tipo um itinerário pra seguir. Tem umas rotas, né? E passando pelas rotas, se ele chegar a tempo, ele ganha um bônus, né? Bônus de salário. E se ele chegar atrasado, ele pode ter prejuízo, cara. Então, tipo, quem pegar motorista de ônibus vai se obrigar a... A ter que fazer os itinerários certinhos. Senão... Vai se fuder, né, cara? Muita gente tava pegando ônibus antes pra ficar de táxi, cara. Onde já se viu um ônibus táxi? Eles reajustaram os preços de muitas coisas aí do servidor, né? Parece que deixou um pouco mais caro, mais hardcore. Porque a ideia agora é focar no roleplay, né? Não no PVP em si, né? Claro que vai ter o PVP bacana, mas... O foco mesmo vai ser o roleplay, né? Então por isso que eles encareceram um pouco as coisas. Pra dar aquela dificultada pra que o player não fique zoando, né, cara? Não fique esbanjando e zoando, né, no caso. E quando o player começa a ter as coisas, ele começa a zoar. Começa... A fazer merda, né, cara? E o sistema de casa agora tá totalmente funcional, né? Então vocês podem comprar suas casas, né? Nós podemos, quem joga aqui no servidor, né? A casa mais barata, pelo que me falaram, aparentemente é por volta dos 400 mil de dinheiro aqui do jogo. E pode comprar qualquer casa do mapa. Inclusive as que estão na cidade e fora da cidade também. E qual que é a vantagem de ter a casa aqui no servidor? A vantagem é que tu vai ter, tipo, o spawn novo. Não vai mais spawnar nos trailers lá. Que é a favelinha. Tu vai ter os slots, né? Mais slots pra guardar itens. Itens de minério que tu acha. Ou até coisas que tu planta. Ou até mesmo drogas, né? E... É isso, né, cara? Depois eu posso até mostrar aqui pra vocês. Estamos chegando na cidade. Acho que eu já falei mais ou menos tudo ainda. O que mudou, né? E a gente vai encontrar aqui o nosso amigo Stronda. Que está... Já deve estar lá ou deve estar chegando. No estacionamento ali. Na frente da... Da agência de emprego. Que foi onde a gente combinou de se encontrar. Olha só. Já está dando explosões, já. O servidor mal abriu, galera. Resetou, deu wipe. E a galera já está aí fusoando, né, velho? É uma loucura mesmo. Já está cheio de carro ali, tudo enfileirado. Muito caminhão, muita gente pegando emprego de mecânico. E eu estou chegando aqui. Competição de som aqui, agora. Então, beleza, galera. Vocês estão vendo aí, está uma zona do caralho. Taxis estão ouvindo som alto aqui, ó. Falta de respeito. Olha aí, falando sozinho ali, ó. E está uma zona, né, cara? Olha só que loucura. Muita gente pegando emprego de mecânico. Os caras estão travando a rua ali. Não sei porquê, cara. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Nossa senhora. Ô, filha da... Que porra é essa aí, opa? Ô, seu policial. Tem que prender esses caras aí, velho. Mete bala, policial. Mete bala esses caras aí, porra. Olha ali, que isso, rapaz. Nossa amiga estronda, acho que deve estar para cá. E aí, rapaz. Aê, porra. Porra, está uma zoeira do caralho aqui, cara. Esse taxista aí está com som alto aqui, esse porra aí, velho. Não está ouvindo porra nenhuma. Depois a gente viu... A gente viu ali os caminhões de mecânico Travando a pista ali. O que que tu sabe sobre isso, taxista? É, eu acho que isso está uma porra, né? Taxista louco, é? Pô, taxista está ouvindo som alto pra caralho aqui, cara. Desculpa aí, cidadão. A próxima é o seu peito para eu abaixar o som aí, né? Pô, cara, mas tu está... Tu está de serviço, cara. Serviço não pode ouvir som alto, cara. Estou esperando o cliente aí. São sete da manhã. Pode botar som sim ou sim ou não. Ah, mas daí tu deixa o som alto e como é que o cliente vai chegar até você, cara? O cliente vai ficar com medo. Me liga, né? Ele tem que ligar. Pode ligar. Tá certo. Não é o negócio de você ouvir a música. É isso aí, foda-se o cliente. É só bater no Google e Taxi, mano. Tá certo. Vamos ver o que está rolando aí. Está dando muita merda aqui, cara. O que é que aconteceu? Ele que estava travando a pista ali, cara. Os mecânicos aí estavam travando. Não sei lá, rapaz. Estava dando o dorelha ali, rapaz. Estava tentando pegar os carros para a gente ganhar um pouco de dinheiro, rapaz. Estava dando bastante bônus. Ah, mas estava tudo travando ali. Não é porque está funcionando aí, não, cara? Não, rapaz. Eu não manjo muito de lotagem na Argentina, não, rapaz. Chapoca de nariz, hein, caralho. Isso aqui é pariu. É coisa de Argentina, rapaz. Eu tenho mistura de Argentina e Italiana, entendeu? A gente tem esse narizão e isso... Calma, rapidão. Deixa eu aumentar o volume aqui do teste. Eu não estou ouvindo vocês direito. Não sei porquê. Vai trabalhar, seus vagabundos. Cadê a polícia aí? Ah, ele não gostou aí, cara. Olha a polícia aí. Bora, caminhão. Bora, caminhão. Fudeu, hein. O Neste mostrou o dedo polícia aí, ó. Fudeu, Europa. O que o senhor mostrou o dedo do meio para mim? Estava tentando prestar coisa de nisso, rapaz. Ah, sim. Ele tem delexia, o seu oficial. Aí, agora eu botei mais três, agora só um pouquinho. Ele tem problema de coordenar o seu motor aqui. Dessa vez eu vou até perdoar, porque o mundo começou agora, entendeu? Mas na próxima, pode ficar sabendo. O mundo começou agora e você já está com roupa e arma? Ô, Loco. É claro. Eu tive uma chance com Jesus, entendeu? Ô, seu policial, o que aconteceu lá que está explodido lá atrás? O cara, hein, policial. Cuidado que o Carioca nasceu, rapaz. Olha lá, olha lá. Eita. Explodiu mesmo, rapaz. Está liberado aí, senhor. Mas... O seu nome? Ô, caralho, não tem segurança mais, cara? Está explodindo tudo. Ele não mexe, rapaz. Olha, ele não mexe, ok. É, rapaz, isso aí. Toma cuidado aí, tá bom? Policial. Por favor, rapaz. Na próxima eu... Fui eu vou. Policial. Policial. Policial, eu não queria falar nada não, mas ele fez dedo pra você, cara. Pode te falar? Está vendo essa bola de fogo aí? Vai tomar no cu. Ô, louco, hein. Ô, louco, mandou o policial tomar no cu ali, rapaz. Vai, na frente, porra. Vai, na frente, porra. Caralho, está todo mundo muito louco aqui, caralho. Olha isso, rapaz. Porra. Meu Deus do céu. Olha isso, esse caminhão aí, cara. Eita, porra. Tá novinho aí, cara. Caralho. Que fumaça aí. Aquela carro que explodiu. Aqui, ó. O caminhão de lixo me pegou com tudo ali, velho. Contra mão, velho. Caminhão de lixo? O caminhão de lixo nem explodiu, né, cara? Não, o caminhão de lixo não aconteceu nada. Meu carro foi pro saco, explodiu. Ah, então tá certa a física do jogo, né? Isso, tá muito certa a física do jogo. E aí, como é que eu fico agora? Aí, velho. Aí é você pegar o restante do seu carro e colocar dentro do lixo. O restante do meu carro? Quem falou isso? O copo falou isso? O caminhão. Foi. Amém. O caminhão do lixo ali, dando a contramão. Olha aí, tá uma zona isso aí, velho. Valeu mesmo, copo. Olha aí, olha aí. Que loucura. Olha aí, olha o caminhão mesmo. Olha esse caminhão, olha aí, cara. É perigoso, hein. Olha aí. Olha aí. Olha lá, ele botou só que tava lá atrás, velho. Tá pesado na traseira. Aham. Puta, que pariu, velho. Caralho, velho. Olha isso. Puta, que pariu, que zona, hein, velho. Puta, que pariu, velho. Caralho. Olha isso, velho. O cara dando ré ali. Que porra é essa? Tá uma loucura isso aqui. Caralho, velho. Tira o carro daí. Tira o carro daí. Tira o carro daí. Tira o caminhão de destino. Caralho, velho. Olha isso, velho. Que isso, mano? Caralho do carnaval. Meu pau tá com cãibra. Olha o que, cara. Tem como você dar uma massagem aí? Fazer uma massagem aqui, ó. Aê. Eu ia pegar o emprego de táxi, galera, mas... Faz isso por você, velho. Porra, esse médico aí é muito bom, hein, velho. Valeu aí, cara. Ajudou bem. Ajudou mesmo? Ajudou, ganhou uma eleição. Porra, aí sim. Vamos sair desse emprego aqui. Vamos pegar então aí o FedEx. O que você fez pra vocês aí, senhores? Já perdi um K, mané. Só de muda. Tô ouvindo. Tô ouvindo, vambora, cara. Tava uma zoeira isso aqui, cara. Puta que pariu. Bora, bora. Caralho. Caralho, porra, uma porra. Ih, vai entregar a carta de trás pra mim. Pareceu uma marcação pra mim, deixa eu ver. Eu vou ter que dar ré, cara. Pareceu pra eu entregar aqui a carta. Ah, ele é atrás. Eu vou ter que voltar. Puta que pariu aí. Eu acho que tem que descer. Acho que a gente pegou os piores empregos do mundo, cara. Eu não sei o que tem que fazer com essa porra, não, de FedEx, velho. Também não. Fez o tipo de que, cara? Vamos andar por aí. Vamos ver o que tá rolando aí, cara. Já que não rolou porra nenhuma até agora mesmo. Tô cheio de caixa aqui. Não vai entregar porra nenhuma também. Olha esse táxi. A gente liga a velocidade desse táxi. O táxi está doido de desgraça. É, pá. Aqui tá muito violento o negócio. Era uma vez. Caralho. 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 Tá bem, maluco? Vai atravessando no meio da rua, cara. E a polícia. Tá achando engraçado a polícia não tá por aqui. Tá, apareceu um ali agora na esquerda. Pulando os muros aqui da polícia. Eu vou tentar pegar aquele outro carro aí. Cheguei, cheguei. Ô, policial, beleza? Ô, policial, beleza? Ô, policial, dá carona aí. Meu carro quebrou. O senhor quer carona? Até a cidade ali, fazendo um favor. Ai, meu Deus do céu. Eita. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Que isso? É com o carrinho que tá ali, ó. Vou dar a chave aqui. Que carrinho, cara? Aquele carro atrás ali, ó. Laranja ali. Um laranja? Se fizer merda dele, eu vou te caçar aí. Dirige aí, trota. Ah, eu sou o Uber agora, caralho? Aí, rapaz. Aí sim. Eu sou o John, assim. Saiu do papazê, tipo, bate esse carro quando mais lá pra frente. Deixa ele ir na frente. Ele deve estar ouvindo ali. Não, eu botei no Whispy. Deixa ele ir na frente e vai com tudo e bate no cara. E fala, ô, caralho, essa direção de venda. Ai, caralho. Eita, porra. Que porra é essa? Me liga as sireiras e sai do carro. Entendi nada. É o novo método da polícia aqui, rapaz.